Porrozão do Zeca Lunga Pensando de eu não saber, mas a justiça de Deus foi de você Eu vou partir daqui, não quero mais te ver Vou te dar uma cena, dá pra perceber Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer Não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu tava, eu tava tudo por você Você não agradece quando tem um ver querer Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não quero mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu te amava, eu tava tudo por você Você não agradece quando tem um ver querer Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe o que encontra outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe o que encontra outro homem pra você Não sabe o que fazer sofrer no mundo sem saber 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 o que fazer sofrer no mundo sem O frio do mês de junho chegou pela madrugada Eu estou aqui sozinho, vou procurar uma namorada Vou entrar no meu carro, vou queimando o chão, vou cortando estrada Quero amanhecer o dia nos braços de uma mulher amada Eu estou desmoada, eu vou tomar todo e eu vou curtir com a galerada Eu já estou na parada, quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Já estou aqui desporto, seja lá o que Deus quiser Porque eu sou bom farão, existe muita mulher Seja loira ou morena, topo tudo que vier Vou gastar o meu farão, com ela no cabaré Eu estou desmoada, eu vou tomar todo e eu vou curtir com a galerada Eu estou na parada, quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Forroazão do Zeca Lunga Estante dela eu estou sofrendo Estante dela eu não tenho paz Outras mulheres que estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não que é o nosso amor É um dilema porque amamos demais Outros carinhos não lhe interessam Amor de outra não se satisfaz Arruma a mala, meu bem, tenha coragem Nós dois destinos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala no seu rolê No porta-mala no carrão é confortado Grande conforto lhe oferece o meu amor Todo macio Todo macio em teu ar condicionado Pra distrair o lindo televisor O toca-pita com o som apaixonado Tem tudo isso além do beijo que eu te dou Lá bem distante Lá bem distante vamos viver sossegado Acabaremos com a nossa dor Arruma a mala, meu bem, tenha coragem Nós dois destinos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala no seu rolê Porrozão do Zeca Lunga Galera apaixonada, segura com o Zeca Lunga Olha a morena jaixosa Tu fazia o bonitinho É tão venda e essa moça Poderia ser pra mim Gostei tanto de você Será que não gostou de mim? Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Eu dei Eu dei a perna pra cima A perna parou no ar Depois que meu bem foi embora Minha vida é só chorar Segura a pior do maravá Quando ela foi embora Quando ela foi embora Quando ela foi embora Por esse mundão sem fim Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Eu fiquei desesperado Triste sem o seu carinho Te liguei Mandei mensagem Tu não retornou pra mim Venha meu amor de volta Tu não me faz sofrer assim Venha meu amor de volta Tu não me faz sofrer assim Porrozão do Zeca Lunga Essa música é mais uma composição Do Zeca Lunga O meu amor foi embora Eu não sei se vai voltar Meu coração tá sofrendo Com saudade dela estar Vem, vem, vem Meu amor vem me buscar Eu suporto essa paixão Minha vida é só chorar Vem, vem, vem Meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto Para que me machucar Tô bebendo e tô fumando E a não ser me controlar Essa paixão perigosa Ela pode me matar Vou pedir pra Deus do céu Pra Ele me ajudar O favor me leve agora Qual lugar é onde ela está Vem, vem, vem Meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão Minha vida é só chorar Vem, vem, vem Meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto Para que me machucar Se ela não voltar pra mim Eu não sei o que será Como eu tenho O meu bem O que eu fiz Pra você me abandonar Viver só Eu não consigo Sem você Não vou ficar Se eu errei Peço perdão Volta pra me perdoar Vem, vem, vem Meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão Não suporto essa paixão Minha vida é só chorar Vem, vem, vem Meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto Para que me machucar Porrozão do Zeca Lunga Ô, galera apaixonado Segura com o Zeca Lunga Seu primeiro sucesso Se espalhando por outro mundão Aguenta coração Que é só ladrão Namorei uma garota Que ela é bonita assim Mas ela foi embora Procurando outro caminho Eu fiquei apaixonado Chorando aqui sozinho É triste, meu Deus Um homem viver assim Ela vai voltar Vai, vai sim Eu mais rumo Pai de santo Pra ele dar um deitinho Ela vai voltar Vai, vai sim Eu preciso dela Pra me dar os seus carinhos Ô, galera apaixonada Qual o meu abraço especial Pra todos os meus amigos Vão de Alva de Goiás É teu abraço Ela partiu Ela partiu Foi embora Não se despediu de mim Eu fiquei abandonado Eu tô sofrendo aqui sozinho Vou pedir pra Jesus Cristo Pra ele ter dó de mim Me vale Nossa Senhora Mande essa mulher pra mim Ela vai voltar Vai, vai sim Eu adoro Eu preciso dela Pra me dar os seus carinhos Quando ela foi embora É o homem que ora É o homem que ora faz sim Ela vai voltar Vai, vai sim Eu adoro Pai de santo Pra ele dar um deitinho Ela vai voltar Ela vai voltar Vai, vai sim Eu preciso dela Pra me dar os seus carinhos Porrosão do Zeca Lunga Oh, oh, oh Galera apaixonada Segura com o Zeca Lunga É só modão Olha que morena linda Caia pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Olha que menina linda Caia pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Quero enroscar No seu corpo baladinho Mas quero o dia De sua bem moladinho Quero enroscar No seu corpo baladinho Mas quero o dia De sua bem moladinho Oh, galera Quero agradecer O meu grande amigo Fergindo Estúdio Por seu trabalho Obrigado, garoto Olha que morena linda Ganha pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Olha que menina linda Ganha pra cima de mim Quero um abraço Você me deu um beijinho Quero enroscar No seu corpo baladinho Mas quero o dia De sua bem moladinho Quero enroscar No seu corpo baladinho Mas quero o dia De sua bem moladinho Venha dançar Venha e bolar Que quebrando Balançando o bobozinho Venha dançar Venha e bolar Que quebrando Balançando o bobozinho Olha que menina linda Ganha pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Olha que menina linda Ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha aqui menina linda, saia pra cima de mim Me dê um abraço, você me dá um beijinho Olha aqui menina linda, saia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo ao ladinho Mas será o dia de sua bem molezinho Quero enroscar no seu corpo ao ladinho Mas será o dia de sua bem molezinho Eu quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca, vai me dar o seu carinho Quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca, vai me dar o seu carinho Porro ação do Zé Calunga Ô, galera apaixonado de todo o Brasil Seguro com o Zé Calunga, viu? Quero mandar o meu alô especial pra toda a turma Seu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Seu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Volta pra casa, meu amor, vem nós mim Volta pra casa, meu amor, vem nós mim Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Ficar distante é tão ruim Ficar distante é tão ruim É muito triste o homem me ver sozinho É muito triste o homem me ver sozinho Eu tô chorando, eu tô assim Eu tô chorando, eu tô assim Vem com meus braços, eu ainda tô facinho Vem com meus braços, eu ainda tô facinho Volta pra casa, meu amor, vem nós mim Volta pra casa, meu amor, vem nós mim Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Corrozão do Zeca Lunga Corrozão do Zeca Lunga A menina que eu jogava de viver só para mim E pra ela eu dediquei com tanto amor e carinho Não pensava nunca, nunca dela me deixar aqui sozinho Onde eu vi eu transformado Juntinho de braço dado No coração do Zeca Lunga Quando eu vi ela com o outro Senti o mundo acabar Meu coração disparou Fiquei suplente no ar Meus olhos me geram d'água fazendo polso em meu olhar O meu corpo foi tremendo Minha vista escurecendo Fui obrigada a chorar A partir daquele instante Minha alegria pisou A chão mal resolvida Foi o que me acompanhou Onde preso desse alguém Eu juro que o Deus me alucinou Hoje estou aqui cantando E também triste chorando Por esse ou esse amor Porrozão do Zeca Lunga Galera apaixonada Segura com o Zeca Lunga Olha a morena já é torta O solzinho bonitinho É tão linda e essa amostra Poderia ser pra mim Gostei tanto de você Será que não gostou de mim Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Joguei a perna pra cima A perna parou do ar Depois que meu bem foi embora Minha vida é só chorar Segura pior de maravá Quando ela foi embora E não dá certeza E não dá certeza de mim Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Quando ela foi embora Por esse mundão sem fim Eu fiquei abandonado Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Eu fiquei desesperado Triste sem o seu carinho Me liguei, mandei mensagem Tu não é doido pra mim Venha meu amor de volta Tu não me faz sofrer assim Venha meu amor de volta Tu não me faz sofrer assim Porrozão do Zeca Lunga Senhora! Porrozão do Zeca Lunga Essa luz é a minha folia É a minha composição Para você, galera Vamos, meu! Eu vou tocar o meu sucesso Cantar o meu forró Tocada do teclado Salão, eu vou topor Eu vou tocar o meu sucesso Cantar o meu forró Tocada do teclado Salão, eu vou topor Vou tocar as tambas Vou tocar fora o ador E a Zeca Lunga, galera Eu vou tocar as tambas Vou tocar fora o ador E a Zeca Lunga, galera Eu vou tocar o meu sucesso Cantar o meu forró Tocada do teclado Salão, eu vou topor Eu vou tocar o meu sucesso Cantar o meu forró Cantar do teclado Salão, eu vou topor A mulher é da dança A mulher é da costa A mulher é da sanha Só tomando o goró A mulher é da dança A mulher é da costa Do teclado Só do teclado Não tem coisa melhor Eu vou tocar o meu sucesso Cantar o meu forró Tocada do teclado Salão, levanta o forró Eu vou tocar o meu sucesso Cantar o meu forró Tocada do teclado Salão, levanta o forró Dança a galera Requebrando o salão A morena tá dançando E balançando o bugutão Balança a morena Requebrando o salão A morena tá dançando E balançando o bugutão Eu vou tocar o meu sucesso Cantar o meu forró Bancada do teclado Salão, levanta o forró Eu vou tocar o meu sucesso Cantar o meu forró Bancada do teclado Salão, levanta o forró Eu vou tocar o meu sucesso Cantar o meu forró Bancada do teclado Salão, levanta o forró Música Oh galera apaixonada, essa é mais uma autoria do Zeca Lunga Ao vivo com seus primeiros sucessos Oh Rosão do Zeca Lunga É meu sucesso, galera chega pra cá Na batida do teclado, quero ver se é um balanção É alegria, moçada, é só emoção Com talento, Zeca Lunga, que anima o povão A gente quer a sustição Ou porque é animação É pra mais ser o dia, balançando no salão É meu sucesso, galera chega pra cá Na batida do teclado, quero ver se é um balanção É alegria, moçada, é só emoção Com talento, Zeca Lunga, que anima o povão Toca forró, toca modão, o povão Que é esse avão, essa nação que lavora É meu sucesso, galera chega pra cá Na batida do teclado, quero ver se é um balanção É alegria, moçada, é só emoção Com talento, Zeca Lunga, que anima o povão A batida do teclado, quero ver se é um balanção Porrozando, Zeca Lunga, que anima o povão Morena, seu brinco caiu Deixa que eu ponho pra você Morena, seu brinco caiu Deixa que eu ponho pra você E é ouro e prata bem cura, morena Você que é uma linda, segura E é ouro e prata bem cura, morena Você que é uma linda, segura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar E está no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar E está no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Se um dia do galho cair, no chão não irá desmalhar Caio em meus braços, morena Caio em meus braços, morena Só para me controlar Caio em meus braços, morena Só para me controlar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar E está no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Porozão do Zé Calunga Cheiro gostoso, réu da Gaviela Coxa morena, cor de canela Beijinho doce, réu, beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Eu me amarrei nessa linda criatura Os carinhos dela, é uma loucura Ela me abraça e me veja toda hora Me deixa maluco, louco da bola Cheiro gostoso, réu da Gabriela Rocha morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou gravando nela Estou apaixonado, chorando por ela Cheiro gostoso, réu da Gabriela Rocha morena, cor de canela Cheiro gostoso, réu da Gabriela Rocha morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou gravando nela Eu estou gravando nela Estou apaixonado, chorando por ela Queiro gostoso, réu da Gabriela Rocha morena, cor de canela Queiro gostoso, réu da Gabriela Rocha morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Porrozão do Zeca Lunga Oh, moçada, segura no Zeca Lunga Seu sucesso ao rio Essa é a moda da Mendioca No lugar de Goiás Segura, galera Morar na roça é uma beleza Mas o Zeca Lunga trabalha Pranta e coisa natureza Descobriu que a Mendioca Pode fazer com a cerveja O Zeca Lunga quilombola Foi uma nação que Deus fez Trabalha desesperado Pra cumprir os seus defeitos Olha o nosso governo Ajuda a nós ter a ver Morar na roça é uma beleza Nosso Zeca Lunga trabalha Pranta e coisa natureza Descobriu que a Mendioca Pode fabricar cerveja A cerveja da Mendioca Já está na praça Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja Cada um bora na cachaça Cachaça é ruim É perigosa Pode até matar a gente Quando a doença dá-se rosa Cachaça é ruim Cachaça massa Eu vou tomar a cerveja Eu não quero mais Eu não quero mais cachaça A cerveja da Mendioca Já está na praça Ficou famosa Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja Cada um bora na cachaça Bora na roça É uma beleza Nosso Zeca Lunga trabalha Pranta e coisa natureza Descobriu que a Mendioca Pode fabricar cerveja Porrosão do Zeca Lunga O meu peito é de aço Meu coração é de fama Se eu não passar com a mineira Eu amo o que vem Meu casco é uma goiã Segura que é o de fama Depois que ela foi embora Minha vida é sofrer Minha saudade é demais Não consigo te acertar Vejo na cama Não durmo Vejo de amar e ser Colhando o seu retrato Aí eu choro sem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado Tô desesperado Volta aqui, meu bem querer Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Oh, galera apaixonada Quero mandar o meu avô especial Com o meu grande amigo Moleque, meu amizade Aqui é lembrado, garoto Depois que ela gostou Minha vida é beber Se você é ruim no teto Já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço O que é que vou fazer O meu pepinga na cara Vou tentar te acertar Não sei o que eu faço O que é que é de fazer O meu pepinga na cara Vou tentar te acertar Depois que ela gostou Minha vida é beber Se você é ruim no teto Já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço O que é que vou fazer O meu pepinga na cara Vou tentar te acertar Onde foi você? Onde está você? Se eu não consigo te ver Tô apaixonado Eu desesperado Vem pra mim, meu bem querer Onde foi você? Onde está você? Se eu não consigo te ver Tô apaixonado Eu desesperado Vem pra mim, meu bem querer Porroção do Zeca Lunga Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo Dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo Dentro do meu coração Quebrei o porta-retrato Comprei cama de sorteio Parei de chorar por ela E eu saí do desespero Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo Dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo Dentro do meu coração Eu achei bom Eu achei bom Eu achei bom Ela se descabelando E eu dançando no bairão Eu achei bom Eu achei bom Ela de cabeça quente Eu volto no salão Parei de transar com ela Todo mundo sabe E diz que eu estava enrolado Numa cama de fetiche Mulher quando quero homem Ela pega Ela se pega Se correr o bicho Pega Se ficar o bicho Pega Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo Dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo Dentro do meu coração Eu achei bom Eu achei bom Ela se descabelando E eu dançando no bairão Eu achei bom Eu achei bom Ela se descabelando E eu volto no salão Parei de transar com ela Todo mundo sabe E diz que eu estava enrolado Numa cama de fetiche Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo Dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo Dentro do meu coração Eu achei bom Eu achei bom Ela se descabelando E eu dançando no bairão Eu achei bom Eu achei bom Ela se descabelando E eu volto no salão Oh, oh, sandro, seca a lunga Ronda branca, perfumosa Cai, sereno, cai Tá te perdendo lugar Cai, sereno, cai Meus olhos molhando e pranto Cai, sereno, cai Vamos ter o olho do pai Cai, sereno, cai Meus olhos molhando e pranto Sem que trabalho Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Se eu te desci certeza Cai, sereno, cai Que você me queira bem Cai, sereno, cai Cai, cairia em seus braços Cai, sereno, cai Vamos sereno também Cai, sereno, cai Vamos amar, vamos amar ninguém Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Se eu te desci certeza Cai, sereno, cai Que eu ganhava em seu amor Cai, sereno, cai Cai, cairia em seus braços Cai, sereno, cai Vamos sereno na flor Cai, sereno, cai Ali que eu ganhava em seus braços Cai, cai, cairia em seus braços Cai, cairia em seus braços Cai, cai, cairi, cairia em suas braços É uma,toi Cai, caí, cairia em suas braços Eu terei o seu futuro Cai, sereno, cai Talvez que tenha o seu caí Caí, caí, caí terenca